Deixo ele me levar Até onde eu consegui Passam peixes, passam rosas E o meu peito desabrocha Eu não tenho casa não Vivo na maré Ela me levar você E onde eu quiser Onde estamos? Rio! O que estamos indo para Rio? For many days O que? For the price, for the beaches, for... For everything E? Ele esqueceu o principal importante Por que vamos indo? Por que vamos indo? Porque é nosso aniversário Ok, é por que vamos indo? É por que vamos indo? Ok, ok Eu vou ver você no Speedo, é por que eu vou Começando o passeio com uma delícia Cofé E aí, por que você conseguiu isso? Você não conseguiu isso O que é isso? Por que você conseguiu isso? O que é isso? Eu não consegui Eu não consegui Eu não consegui Eu não consegui Então, é o Dó-Nut? É o Dó-Nut 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 Vamos fazer nosso aniversário E fazer algumas lembranças Mesmo que você esqueceu Eu não esqueceu Você estava preocupado sobre o Cristo Eu só não sabia Eu não sei o que é O que é o Dó-Nut Eu não entendo a pergunta É o Dó-Nut Oi Aqui vamos Aqui vamos Aqui vamos O Dó-Nut É o Dó-Nut É o Dó-Nut É o Dó-Nut É o Dó-Nut Não, apenas uma das coisas Eu quero ir para a praia Você quer ir? Eu tenho que comer minhas frutas Eu tenho que comer algo Você está pronto para ir para a praia? É bom Vamos fazer uma camada Eu quero frutas Sim, eu quero esse smoothie que você está falando Deixe-me dizer Eles têm esse incrível smoothie Strawberry Quando eu vim aqui Eu tive todos os dias Eu vou mostrar uma camada Eu vou mostrar uma camada Eu vou mostrar uma camada É só uma camada É só uma camada É só uma camada Bem Eu já passei cerca de 10 minutos Para o pão E o hotel Você pensou que era uma pão E não era uma pão Ele ficou um pouco Porque eu disse que Vamos tomar as pães Para ir para o pão E eu pensava que o pão era no 9º Porque é o pão Porque é o pão Sim E E E E E E E nós perguntamos a recepcionista Ei Onde está o pão? Onde está o pão? Não tem o pão Não tem o pão Não tem o pão They have juices All types of juices They have... They have... Morango Oh, they have melancia category No we have a melancia Eu use a melancia Ok Ok Vamos lá! Isso é tão rio! Hoje vai ser mais divertido Hoje vai ser mais divertido Um marcado Estou mais divertido Um marcado Um marcado Um marcado Um marcado Um marcado No, it's like 11. That's 10.30. Oh, bro. We got a long day tomorrow. We can do. You got the key? You got it? I got it. Get that key. Open that door. Good night. Bye-bye. Breakfast time. Good morning. You already done eating? I just had like a little toast. A little toast. That's a lie. You're lying. He had pancakes. And this is oatmeal with protein. That's it. What? That's it. That's it. What are we doing today? We're going to the sugar loaf. Uh-huh. Right? And then we're going to go in the afternoon and we'll check it out. Where? What? What are we doing? In the afternoon? Yeah. We'll check things out. I don't know. Let's go to Panjo Sucre. Go. Sugar loaf. Mmm. 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 Big ol' boo. That breakfast went to your butt. The clouds. That's going to be cool. We're going to go up there. Yeah? Right. Always the sunscreen. What? Always the sunscreen. I had to put it on. Why? The sun here is hot. I'm American. You get red as a pepper. Yeah. You get red. So handsome. You want to put it on? Yeah. I want to rub it. You want that? Come on. All over your back. All over your back. And I'll come alive. I'm keeping up. Through the lows and highs. And I see it. Why I'm alive. It's all. All for you. I'm keeping up. Through the lows and highs and highs and lows. I see it. Why I'm alive. And it's all. All for you. Christ is right. There. We will go there tomorrow. Tomorrow is the Christ. Right? Yep. Yep. Yeah, we go there tomorrow. We'll have our anniversary dinner tonight. Yes. Where I can have a cheap meal. And then tomorrow we'll go there. Yeah. Looks like it's even higher. Yeah, it's really cool. Yeah, it looks cool. This is the thing you wanted to do. And my mom's always wanted to go there. Yeah, the Christ is right here. Yeah. That song's for me. What? You're singing it for me? I don't know this song. I'm not that old. You're not that old. You know it. You know this song. I don't know it. You know all the lyrics. You're singing it for me. Oh, here we are. We're here. Tomorrow Museum. It's right there. Here it is. It's right there. The name of my mind. It's right there. It's just kind of a focus. It's okay. It's so cool. It's okay. And we're on the other side. It's okay. Eu não vou nem ir para Aníbal, mas eu não sei o que eu volto aqui. Então, agora estamos em Lapa. Lapa. Nós vamos ter uma receita. É muito legal. É um bom restaurante. É um restaurante histórico. Mas o que é Lapa? É um lugar bohemiano. Não é Samba? Muito famoso aqui? Sim. Tem um monte de Samba. Tem um monte de barras legal. Você quer Samba? Você quer Samba? Eu não sei se você vai encontrar Samba agora. Eu acho que é mais uma noite. Mas tem uma camada muito legal que foi feita por um artista famoso aqui. Sim. Um famoso. Eu acho que o cara é de Chile. Ah, realmente? Sim, o artista é de Chile. As camadas são muito legal. É perigoso aqui. Nós não deveríamos gravar. É um pouco perigoso. Mas não é perigoso? Sim. Nós vamos largar isso antes de ser desigado. Vamos lá no Celadão. É tão legal. É muito legal. É um must-see se você chegar ao Rio. Acho que. É um dos meus favoritos. É muito turístico. E a energia aqui é muito legal. É muito legal. É muito legal. Sim, essa cidade é muito legal. É o que eu gosto mais do Rio. Sim. Então vamos voltar um pouco mais. Vamos voltar para o hotel. É o nosso aniversário. É hoje. Não temos mencionado isso até agora. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Não tem nada. É muito legal. É muito legal. Não tem nada. É muito legal. É muito legal. Eu estava. O que aconteceu? Eu estava morto, eu estava chovendo. Você melhor escolher esse pequeno toal. Você tem o seu toal. Ah, porque eu só estou chovendo. É fogo lá. Não é fogo. É fogo. O que você vai usar? Shorts. Você não vai usar jeans? Não, jeans. Aqui, em Rio. Mas eu tenho uma long-sleeve shirt. Ninguém tem uma long-sleeve shirt aqui. Não tem um date. Não quer se vestir. Mas é fogo lá fora. Então, o que você vai usar? Bem, shorts e uma normal shirt. Isso é bom. Você perdeu? Eu não estou perdeu. Eu estou apenas para um restaurante. Como um bom restaurante. Obrigado. Obrigado. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Você está louco. Isso é um italiano rastrante. Então, estamos tentando encontrar um lugar para um lugar para um lugar que você quer. Não temos o lugar que você quer. E, claro, nós vamos ter um lugar que você quer. E, é claro, vamos ter um lugar que você quer. Eu não acredito que nós estamos aqui. Eu desculpe. Nós estamos em McDonald's. Nós ainda estamos comendo, e nós não conseguimos encontrar um bom deserto, e se nós fizemos, eles foram fechados. Sim, eles foram fechados. E esse é o 25 minutos. Oh, isso é bom. É melhor do Iguaz? É melhor do Iguaz. Eu não quero mostrar o meu. Eu não quero mostrar o meu. Você tem a ferro? Você tem a ferro. Você tem a ferro. Eu tenho a ferro. Eu vou colocar essa ferro. Estou para casa. Estou esperando por você. Vem. Feliz Natiba! Feliz Natiba. Dua anos de Deus. Quem Vilta pensar que tem, tu porque, tuswahuas também, estoute você? Duas anos que te com acolhrelia! Jut vida. Enrique Deus.